Olá a todos, este pequeno vídeo é para vos mostrar como fazer peças praticamente sólidas impressas em PLA. Neste caso estamos a usar o Simplify 3D e temos esta peça que precisamos que seja muito resistente, impressa em PLA. O perfil que estou a utilizar é com altura de camada de 0.2, camadas sólidas superiores e inferiores 4 e perímetros 4, em fio 20%. Não é um dado muito importante pois isto vai mudar. Fazemos Prepare to Print e o que temos que reter é o número de camadas, neste caso 180. Vamos ter 180 camadas nesta peça. Voltamos atrás, vamos editar o processo, Layer, camadas sólidas, inferiores 4 e camadas sólidas superiores, como tínhamos, 180, vamos colocar 176 com 4, faz as 180 camadas existentes. Neste caso o WinFill deixa de ter importância. Vai aumentar o tempo de impressão? Sim. Mas no final do vídeo vou vos mostrar como fica a peça impressa impressa com estas configurações. Caso utilizemos o Cura, aqui temos a mesma peça, Standard Quality, Camadas de 0.20, camadas de 0.2, paredes de 3, vamos mudar para 4, que era a mesma coisa, Top Layers e Bottom Layers, 4. Caso não vejam estas perdefinições, podem ir aqui à engrenagem e escolhê-las aqui. No meu caso, Wall Line, Count, Prefiro contar as camadas do que a grossura, Top Layers e Bottom Layers. Vamos fazer Slice, Preview. Temos na mesma 180 camadas. Vamos voltar a prepare. Vamos pôr na mesma 4 camadas inferiores e 176 superiores. Ele vai dizer que não é comum, não importa. Desde que eu não esteja a vermelho, podem fazer o Slice na mesma. Tal e qual como no Simplify 3D, vai aumentar o tempo de impressão. Esta peça, não sei quais são as definições que tenho aqui de velocidade, porque eu não utilizo o Cura. Normalmente eu utilizo o Simplify 3D, mas aumentou. Caso utilizemos Prusa Slicer, temos aqui nos Print Settings. 0.02, 0.02, 0.02, 3 perímetros, vamos mudar para 4. 4 Top Solid Layers e 4 Bottom Solid Layers. Se formos Slice Now, temos 180 camadas na mesma. Voltamos ao Platter, Print Settings. Vamos também pôr 176 camadas superiores, que com as 4 inferiores, faz as 180 da peça. Slice Now. Está o fatigamento completo. Em qualquer dos programas, exportamos o G-Code e enviamos para a impressora. E o resultado final é qualquer coisa como isto. Obrigado por ter assistido. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.